Oi, ela desce até o chão e vai hipnotizar o bordo Aê novinha, o teu bumbum veio da hora Essa aí tem o talento, essa aí tá sem limite Pra elas tá reservado, camarote área VIP O que começa aqui no baile, termina na minha suíte O que começa aqui no baile, termina na minha suíte O refrão é pesado, é Elas tão tão sem limite, tão tão sem limite A tua PPK virou alvo, eu sou atirador de elite E tá sem limite, e tá sem limite A tua PPK virou alvo, eu sou atirador de elite E tá sem limite, e tá sem limite A tua PPK virou alvo, eu sou atirador de elite E tá sem limite, e tá sem limite A tua PPK virou alvo, eu sou atirador de elite Oi, ela desce até o chão e vai hipnotizar o bordo Aê novinha, o teu bumbum veio da hora Oi novinha, o teu bumbum veio da hora Essa aí tem o talento, essa aí tá sem limite Pra elas tá reservado, camarote área VIP O que começa aqui no baile, termina na minha suíte O que começa aqui no baile, termina na minha suíte O refrão é pesado, é Elas tão tão sem limite, tão tão sem limite A tua PPK virou alvo, eu sou atirador de elite E tá sem limite, e tá sem limite A tua PPK virou alvo, eu sou atirador de elite E tá sem limite, e tá sem limite A tua PPK virou alvo, eu sou atirador de elite E tá sem limite, e tá sem limite A tua PPK virou alvo, eu sou atirador de elite Aê novinha, o teu bumbum veio da hora Oi novinha, o teu bumbum veio da hora Essa aí tem o talento